Com um mandado de busca e apreensão no município da Serra, a Polícia Federal prendeu em flagrante um eletricista de 40 anos de idade. O superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas, disse que na casa dele foram encontrados fotos e vídeos de violência sexual infanto-juvenil. Um celular e HDs foram apreendidos. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e, se condenado, pode pegar até 4 anos de prisão por armazenar e compartilhar o material. É importante a gente frisar que aquilo não são imagens apenas, não são apenas arquivos. Atrás de cada um daqueles vídeos que são compartilhados, tem uma criança, um adolescente que está sendo estuprado e que está tendo a sua vida completamente esfacelada. Então é um crime grave, um crime bárbaro. Em 2023, até o momento, a Polícia Federal já realizou 25 operações de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui no Espírito Santo, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado. O perfil dos acusados é variado, desde a idade, a profissão e a classe social. Entre os presos, não apenas quem armazena e compartilha, mas gente que também entra nas redes sociais para aliciar os menores de idade e produzir os conteúdos que são divulgados na internet. No dia 25 de outubro, um idoso de 65 anos de idade foi preso em flagrante em Guarapari, suspeito de produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Duas semanas antes, um homem de 38 anos que armazenava esse tipo de conteúdo também foi preso em Vila Velha, em uma operação conjunta do Ministério da Justiça e das Polícias Civis de 12 estados brasileiros. E em setembro, mais um homem de 54 anos foi preso em Vitória sob a mesma acusação. O computador dele armazenava dezenas de imagens. O grande número de casos levou o Ministério da Justiça a criar em outubro um portal que funciona como uma espécie de cartilha, com dicas e serviços para os familiares e responsáveis controlarem o que os mais novos estão vendo na internet. O nome desse site é De Boa na Rede. Esse site traz várias informações para os pais, para que eles possam exercer um controle parental efetivo. Como detectar se o filho está viciado em tela, como conversar, uma abordagem para uma conversa segura com os filhos, crianças ou adolescentes, e também o canal de denúncia. Na casa da Elisabeth, ela e o marido estabeleceram limites para os filhos. O Samuel, de 9 anos, e a Amanda, de 14, são monitorados pelo chamado controle parental. Desde o primeiro momento que eles acessaram a tecnologia, a gente achou importante criar o filtro, não só para uma questão de controle, mas também de tranquilidade. A mãe diz que a restrição e a imposição de limites são, na verdade, um ato de amor. Educar é um ato de amor. É muito fácil dizer não. Quando você está consciente que esse não é em prol deles, é o bem para eles. Porque a permissividade é ruim.